Música Meu nome é Bruna Pinto Ferrer Meu nome é Nathanael de Oliveira Moreira Sou instrutor do Senai na área de calçado E eu sou uma das autoras do projeto do solado à base de sabugo de meio O calçado à base de sabugo, a matéria principal dele é o sabugo Então ele é um material totalmente orgânico Se você moer o sabugo, você joga ele em uma horta Ele vai ajudar como adubo, fertilizante A cola usada para colar o sabugo é a base da água A sola é de látex, é totalmente ecológico mesmo Parte de cima, o couro, também é um material orgânico Que ele é exento de cromo, diferente dos outros couros que é feito na indústria de calçado hoje Que é curtido com cromo, que provoca câncer Esse é um material curtido com metal não poluente A única coisa que pode ser poluente é a fivela Mas ela é muito pequena no tamanho do calçado Então ele não vai influenciar o tanto que jogar um calçado comum hoje Que geralmente hoje está tudo feito injetado É plástico do começo ao fim A gente tentou fazer em princípio com palha de arroz Mas a gente não conseguiu chegar no padrão de um bloco maciço O bloco ele é feito de sabugo A gente passa a cola à base d'água Deixa secar, reativa em um forno quente Aglomera no formato do bloco Prensa e ele vai ficar um bloco maciço Depois a gente faz a modelagem E é onde a gente cria o perfil do solado Solado à base de sabugo foi pensado também, desenvolvido e pensado em cima da água da chuva Que a mulher vai andar na chuva E como ele é um produto orgânico Ele pode estar inflando conforme molha Então a própria cola que a gente passa para colar o sabugo Depois a gente dá um ademão por fora Para a gente estar podendo fazer a impermeabilização Contra a água, alguns insetos também O calçado ele é medido por passos dados Não é por tempo de compra Então ele tem que ao decorrer da sua existência Dá 100 mil ciclos de passos Então ele foi provado, comprovado no laboratório Que ele tem a mesma garantia com o calçado comum O solado à base de sabugo pode ser feito em vários acabamentos Pode ser revestido ou pode ser deixado em natura Como a gente deixou aqui Pode fazer diversos modelos conforme a imaginação e a moda também Sapatos ecológicos, biodegradáveis Para ajudar o meio ambiente Tchau Tchau.